Olá pessoal, boa tarde. Eu acabei de chegar aqui no frigorífico Ipojuca. Quero avisar pra vocês que hoje e amanhã tá rolando uma super promoção. Você vai vir pra cá e vai garantir as suas carnes com o menor preço da cidade. Então vem aproveitar. E agora eu vou mostrar pra vocês tudo que vocês irem encontrar aqui no frigorífico Ipojuca, tá? Só aqui tem o menor preço da cidade. Vejam só, o galeta abatido, aqui você encontra de até 4,5 kg, tá? Então é cada bichão assim, ó, desse tamanho, tá? Tem menores também e o quilo tá saindo por R$ 9,79, gente. Tudo abatido diariamente, fresquinho, certo? Também temos, ó, a galinha pé seco, vem assim, ó, abatidinha também. R$ 10,00 a unidade, só que com feijãozinho de corda, minha gente, não tem pra ninguém não, viu, um xerenzinho. E também a galinha matriz, minha gente, é cada bichona que eu não consigo segurar nem com a mão só. Tá por R$ 14,00 o quilo. Tem mais, viu? E vamos pra cá, pra você que gosta de uma sopinha de carcaça. Eu particularmente adoro. E bem baratinha, viu, minha gente? Por apenas R$ 1,99 o quilo. Temos também coxa e sobrecoxa, por apenas R$ 10,49 o quilo. Ó, o peito, olha o tamanho desse peito, minha gente, por apenas R$ 11,99. Só a coxa do frango, por apenas R$ 10,49 o quilo. Também temos o filé, por apenas R$ 16,49. Tem mais, viu? Ó, a tulipa, por apenas R$ 14,99. A coxinha, por R$ 13,99. Fígado, aqui o fígado, por apenas R$ 7,99. E a moela, R$ 8,99. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu adoro fazer a moela e o coraçãozinho do frango na airfryer, minha gente. Sem que eu entender não, é topado, viu? Aqui nós temos a carne moída de frango e, ó, o filé de peito, a sobrecoxa, também a coxa. Todos esses que estão temperados, tá saindo pelo mesmo valor, tá bom? Tem também, ó, bacalhau norueguês, por apenas R$ 49,90 o quilo. E aqui também tem aquela manteiguinha de garrafa, essa daqui é de 1 quilo. Lá do laticínio Santa Tereza, tem essa de 200 gramas. Um queijinho de manteiga, é lá do Gado Bravo. Ó, tem também aqui uma rapinha, que é da Santa Tereza, cocada. E agora, minha gente, tá aqui, ó. Não sei se vocês já experimentaram, minha gente, mas esse pastelzinho é muito saboroso, eu adoro. Também temos, ó, manteiga. E a diversidade aqui é enorme. Aqui nós também teremos sardinha, por apenas R$ 10,69 o quilo. A cavalinha, por R$ 8,49. Também tem curvina, tá? E aqui uma codorninha, ó, congelada. Tem mais, viu? Batata frita, polpas para fazer suco. Ó, tem muita coisa e os preços, minha gente, estão ótimos. E olha a diversidade em temperos naturais, que vocês irão encontrar aqui. Então, você comprou a sua carne, você já compra o tempero, tá? Tem sal rosa do Himalaia. Olha só quantas opções. A safrão da terra. Ó, aqui já é o temperinho, ó, completo para carnes, tá? Também molho inglês, assim, de um litro. Ó, tem molho de alho, aquela pimentinha top. Olha quantas opções em molhos, tá? Ó, creme de alho com bacon. E vamos de localização para vocês. O frigorífico fica localizado aqui na rua Milton Paiva. Ó, Banco do Brasil, né? Por trás do Banco do Brasil. Na mesma rua da padaria de Dona Lídia. Não tem erro, minha gente. Olha isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Venham para cá garantir as carnes de vocês com o menor preço da cidade. Essa promoção só está valendo hoje e amanhã. E o frigorífico amanhã estará aberto a partir das 6 horas da manhã. E só fecha às 16 horas. Também não fecha para almoço. Eles tiram direto para atender vocês. Então o melhor preço da cidade e o melhor atendimento vocês encontram aqui. Carnes fresquinhas. Tem abatimento todo dia. Então é o melhor local para você comprar a sua carne. E lembrando para vocês que lá no supermercado de Pojuca, na Rua Nova, né? Na Rua, se eu não me engano, na Rua 5 do Dom Mário Braga. Esses valores das carnes, né? Dos frangos. Está igual. Então você que mora aí na Rua Nova, pode comprar aí no mercado de Pojuca, tá bom? Um cheiro para todos vocês. Fiquem todos com Deus e vem para cá. Se você não segue a página, está aqui para vocês o arroba. Começa a seguir. Porque é aqui que eles colocam as promoções da semana. E vocês não podem perder.